Saudações senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site ControversiaCatólica.com O tema do nosso vídeo de hoje é a liberdade religiosa E esse é um assunto que está intimamente ligado a um outro muito caro aos corações verdadeiramente católicos Que é a realeza ou o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo Estão intimamente ligados os assuntos, porém a atitude é completamente diferente Porque uma é a atitude do católico que deseja cristianizar E outra é a atitude do não católico que pelo contrário deseja livrar-se deste jugo Do reinado de Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo e viver por si mesmo Viver de acordo com a sua própria lei A lei da rebelião, a lei da carne que milita contra o espírito Então, nós temos essas duas posturas Nós temos aquele lado que clama ao serviço a Nosso Senhor Jesus Cristo Que clama para que em suas obras tudo seja para Cristo E o outro lado que quer fazer tudo por amor de si mesmo É a cidade de Deus contra a cidade do homem É o Estado cristão contra o Estado laico E, infelizmente, nós vemos que todo aquele trajeto de apostasia da sociedade do cristianismo Que tem seus começos já no fim da Idade Média E que realmente aparece com toda a sua força na Reforma Protestante E mais tarde, especialmente na Revolução Liberal Ou Revolução Francesa Ele também invade o Vaticano Com a promulgação da Dignitatis Humana Que é, como muitos disseram, e disseram muito bem É um 1789 na Igreja Católica Isto é, a Revolução Liberal tomou conta do catolicismo Ou melhor, das instituições católicas A partir desta promulgação da liberdade religiosa Foi realmente o golpe final e definitivo na cristandade É verdade, o catolicismo continua existindo naqueles que se mantêm fiéis à tradição E a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo Porém, do ponto de vista institucional, realmente Com a Dignitatis Humana se deu cabo Nas últimas nações que realmente respeitavam e protegiam a nossa religião E nós vamos ver isso com alguns documentos Eu gostaria de citar Primeiramente o posicionamento católico, como de costume E depois é o posicionamento do Vaticano II Porém, é importante perceber assim Que o que aconteceu no Vaticano II Foi realmente uma revolução liberal Quer dizer, foi algo que não veio do catolicismo Podemos chamar aqui de antigo regime Não veio da religião católica, mas veio de fora O pensamento que move a liberdade religiosa Não é um pensamento que se mantém na escritura Nos santos padres Na própria doutrina do magistério de então Não É um pensamento estranho a tudo isso É um pensamento que veio de onde? É um pensamento que veio das seitas secretas Pensamento que veio das forças anticristãs É daí que veio E no catolicismo isso veio através dos inimigos internos Chamados modernistas E todos eles condenados E nós vamos examinar hoje Talvez não passemos de muitos textos Porque é um tema realmente que exige uma especial atenção Pois é fundamental Porém nós veremos Que nós encontramos nesse decreto Nessa declaração da liberdade religiosa Todas as notas do modernismo Todas É realmente um espírito acatólico Condenado Modernista Que está por trás dessa concepção Que sepulta o projeto de Cristo Rei que é a cristandade Sepulta Este projeto que estava latente No sangue cristão Desde o princípio Desde o início Desde que os apóstolos Converteram os primeiros princípios Desde aí Desde a pregação apostólica Nós vemos esta Força De cristianização de tudo E todos É para que todos trabalhem Para nosso Senhor Jesus Cristo Para que todos estejam a serviço do Rei E não só os indivíduos Mas também as instituições da sociedade Porque assim é muito mais eficaz E é muito mais benéfico O operar de nosso Senhor Jesus Cristo Muito mais abrangente Atinge muito mais almas E previne Previne muitíssimos males Os males que hoje nós estamos colhendo Com a liberdade religiosa do Vaticano II Que é Como você pode ver Você que tem olhos Olha ao seu redor Veja os frutos maravilhosos Desta falta de unidade religiosa da nação Como isso divide o país Como as famílias mesmas entre si Já não se entendem Como se enfraqueceram Como se desmoralizaram as instituições As universidades Os próprios tribunais de justiça Perderam a credibilidade Perderam por quê? Porque falta a sacralidade de Cristo Cristo santificando as instituições Olha a política O que se tornou a política Graças a essa liberdade de religião Onde você faz o que é da sua vontade E não o que é a vontade de Cristo Então realmente nós colhemos os frutos amargos Dessa liberdade religiosa Que nós vemos aqui nos documentos Do Vaticano II Sendo que é uma maravilha Para o Estado O que não é Nós vemos que não é E nós vemos o quanto também O próprio nome cristão Ele é blasfemado E é injustiçado Graças a essa liberdade de perdição Uma liberdade que permite realmente Que o nosso rei Seja ultrajado Por bocas más Por línguas Que só sabem Pronunciar coisas vãs E não pode ser assim Realmente não pode Toda inteligência Deve ser submetida Ao domínio de nosso Senhor Jesus Cristo E nós católicos Devemos militar por isso E vamos compreender um pouco Por que? Vamos compreender Tornando os nossos Ouvidos para o Papa E o Nono Que condena essa noção De liberdade religiosa E apresenta o que é Pelo contraste O modelo cristão A proposta cristã De governo social Então vamos ver aqui Papa Pio IX diz o seguinte Condenando a liberdade religiosa E contra a doutrina Das sagradas escrituras Da igreja E dos santos padres Não duvidam Em afirmar Que a melhor forma De governo É aquela Em que não se reconheça Ao poder civil A obrigação de castigar Mediante determinadas penas Os violadores Da religião católica Senão quando A paz pública O exija E com esta ideia Absolutamente Falsa De governo social Não hesitam Em consagrar Aquela opinião Errónea Em extremo Perniciosa A igreja católica E a saúde Das almas Chamada de loucura Por Gregório XVI Nosso predecessor De feliz memória Isto é Que a liberdade De consciência E de cultos É um direito Próprio De cada homem Que todo Estado Bem constituído Deve proclamar E garantir Como lei Fundamental E que os cidadãos Têm o direito A plena liberdade De manifestar Suas ideias Com a máxima Publicidade Seja de palavra Seja por escrito Seja de outro modo Qualquer Sem que autoridade Civil Nem eclesiástica Alguma Possam reprimir Em nenhuma Em nenhuma forma Ao sustentar A afirmação Tão temerária Não pensam Nem consideram Que com isso Pregam A liberdade De perdição E que Se se dá A plena liberdade Para a disputa Dos homens Nunca faltará Quem se atreva A resistir A verdade Confiando Na louquacidade Da sabedoria humana Mas nosso Senhor Jesus Cristo Mesmo Ensina Como a fé E a prudência Cristã Hão de evitar Esta vaidade Tão danosa Em meio Dessa Tão grande Perversidade De opiniões Depravadas Temos julgado Necessário Levantar de novo Nossa voz apostólica Portanto Todos e cada uma Das perversas opiniões E doutrinas Determinadamente Especificadas Nesta carta Com nossa autoridade apostólica As reprovamos Proscrevemos E condenamos E queremos E mandamos Que todas elas Sejam tidas Pelos filhos Da igreja Como reprovadas Proscritas E condenadas Papa Pio IX Quanta cura Números 3 e 7 Publicada 8 de dezembro De 1864 Note Que o projeto Católico A cristandade Ela se opõe Veementemente A esta ideia De um governo Social Que exclua O reinado social De nosso Senhor Jesus Cristo Que exclua Cristo Da vida pública Que dê Total Liberdade Para o que der Na telha Para que o homem Seja o rei Para que o homem Se determine E assim Com tal liberdade Perca a sua alma E perca muitos outros Juntamente Porque o problema aqui Veja Não é tolerância A uma pessoa Que não dá sentimento A religião cristã Que isto é algo tolerável Embora Não seja razoável Mas é tolerável Muito bem É possível haver Uma tolerância Quanto a isso Mas o problema É esta pessoa Espalhar os seus erros Que é algo Extremamente danoso Para a sociedade E nós vemos Que sem a luz Do evangelho de Cristo Sem essa submissão A Cristo rei Quão longe vai A loucura Este delírio Humano Esta aspiração De uma liberdade Que chega a pontos Realmente absurdos E por exemplo Como nós vemos Hoje A negação Mesma da Diferença entre os sexos Já não se sabe Distinguir Se perdeu Esta noção Do que é um homem E do que é uma mulher E isto Você não vê Pessoas ignorantes Falando Mas são pessoas Que possuem Doutorado E pós-doutorado Então isto Que é o mais grave Então veja Fala-se de fanatismo Mas note bem Onde é que está O fanatismo Quer dizer A pessoa realmente Por este amor Desordenado A liberdade Ela quer realmente Rebelar-se Até contra o que É da lei natural Até contra o que Vai contra a razão E ela usa palavras Palavras convincentes Ensina Em universidades Este tipo de disparate É a louquacidade De palavras Da sabedoria humana Como disse O Papa Pio IX Nós realmente Observamos isso E nós vemos Por exemplo Essas seitas protestantes Elas são patentemente Falsas São patentemente Absurdas E mesmo assim Prosperam na sociedade É a louquacidade A louquacidade Da sabedoria humana São pessoas Que resistem A verdade E muito bem Que resistam Em privado Mas espere Você está Corrompendo almas Você está mentindo Em público Entende Isso não pode Ser permitido Ofender a Deus Desta forma Não pode ser Permitido em público Deus deu uma lei Uma revelação Externa E pública Ninguém tem o direito De dizer Não Ao reinado De nosso Senhor Jesus Cristo Não E pior Contaminar Outras pessoas Com estas suas Ideias loucas E veja que Isto faz mal Para a sociedade Isso desmoraliza A sociedade Enfraquece Os laços Destrói Famílias Destrói As próprias Pessoas Que creem Nessas coisas Veja como Se perdeu Por exemplo Continuamos Alguns exemplos Perdeu-se A distinção Entre um ser humano E um cão Uma coisa simples Também já não se tem Esta noção Se perdeu Está se perdendo Por causa Dessa louquacidade Dessa verdadeira humana Vamos um pouco Mais longe Está se perdendo Isto em países Desenvolvidos Em todo canto Não importa Se perdendo A noção A distinção Simples E clara Entre um feto E a mulher Perderam Esta distinção Então está Realmente perdendo Por que? Porque este princípio De liberdade De pensamento Opiniões Cultos É colocado Acima da verdade E não pode A liberdade humana É realmente liberdade Quando ela é movida Pela razão Por preceitos de razão Por leis Por leis certas Verdadeiras E onde é que nós encontramos Essas leis certas E verdadeiras No evangelho de Cristo Que é a verdade É aí E isto é confirmado Por milagres Isto é confirmado Pelas profecias Há milhares e milhares De provas Isto é confirmado Pela Celeridade Da conversão Das nações Ao cristianismo Pelas obras Maravilhosas Da igreja Como os hospitais E a proibição Da usura Na idade média A sua usura Que corrói A vida Hoje corrói A vida dos indivíduos E das nações Isto foi o cristianismo Que conseguiu Colocar ordem Naquilo que nem os antigos E nem os modernos Conseguem Então vejam Como esta lutar A religião cristã E há muitos motivos Mas esta aula aqui Não é para isto Não é Mas apenas Estamos querendo dar Alguns exemplos De como tudo O que o Papa Está dizendo aqui O Papa Pionano Diz é a pura verdade E porque é realmente Uma verdadeira loucura Esta liberdade Que a sociedade Hoje se propõe Está na constituição E está aqui Na declaração De Initatis Humani De Paulo VI Que agora irei ler E eu peço Que os senhores E as senhoras Depois Leiam Novamente Para poderem perceber Com todo detalhe É como É exatamente O oposto Do programa de Cristo E do programa da igreja Estabelecido Pelo Papa Pionano Vocês vejam Como realmente Isto aqui É uma Antiquanta cura Se documenta Palavra por palavra Tudo o que é considerado Contra a escritura Contra a tradição Contra a igreja Aqui é considerado Fundado na escritura Fundado na tradição Fundado na igreja Então Verdadeira Rivalidade Entre esses documentos Eles não são conciliados Pelo contrário E não é possível Você aceitar Este câncer Da Initatis Humani Sem rejeitar O ensinamento Tipo não O ensinamento Que é dado Com toda a autoridade Apostólica O ensinamento Que é dado Como uma ordem Como uma condenação Deste pensamento Mesmo aqui Do Vaticano II Então veja Se você é realmente Católico Católico raiz Católico real E não um falso Católico Um pseudo Católico Um modernista Envustido Mas se você é um católico Mesmo Você tem que escolher O reinado social Do nosso Senhor Jesus Cristo E rechaçar Isto aqui Que eu vou começar A ler agora Este concílio Vaticano Declara que A pessoa humana Tem direito A liberdade religiosa Esta liberdade Consiste No seguinte Preste atenção Agora O que é o seguinte Que é exatamente O que o Papa Pionano condenou Todos os homens Devem estar livres De coação Quer por parte Dos indivíduos Quer dos grupos sociais Ou qualquer autoridade Humana Aqui Veja Dos grupos sociais Ou seja Autoridade civil Eclesiástica Note Ele está Proibindo Que os violadores Da fé católica Sejam impedidos Por essas autoridades Exatamente o contrário Mas eu vou ler Até o final Para que fique fluente Mas note Que realmente É o contrário Sociais Ou qualquer autoridade Humana E de tal modo Que em matéria religiosa Ninguém seja forçado A agir contra a própria consciência Nem impedido de proceder Segundo a mesma Em privado E em público E em público Isto aqui é importante Que em privado Pode haver uma tolerância Agora E em público Só Ou associado Com outros Dentro dos devidos Limites Declara Além disso Que o direito A liberdade religiosa Se funda realmente Na própria Dignidade Da pessoa humana Como A palavra revelada De Deus E a própria razão O dão a conhecer Este direito Da pessoa humana A liberdade religiosa Na ordem jurídica Da sociedade Deve ser De tal modo Reconhecido Que se torne Um direito Civil Por esta razão O direito A esta imunidade Permanece Ainda naqueles Que não satisfazem A obrigação De buscar E aderir A verdade E desde que se guarde A justa ordem Pública O seu exercício Não pode ser impedido Isto quer dizer Por exemplo Que mesmo um hipócrita Um mentiroso Ele tem esse direito A liberdade religiosa Por exemplo Aquele pastor ali Entre aspas Pseudo pastor Que está ali Só para se aproveitar Dos outros E ganhar dinheiro Nas custas Dos inocentes Então Este ali Ele tem todo o direito Ele tem um direito De fazer esta afronta A Deus Esta afronta a Deus Porque a maioria Pegam por simonia Está afrontar A Deus E ainda por cima Danar A alma do próximo Danificar A mente deles Também Com ideias Extremamente estúpidas E perigosas Está bem Perigosas Então Note Aqui o que ele está dizendo Nós podemos dar Total liberdade A esses hipócritas Mesmo aos hipócritas Por causa da dignidade Que eles têm Uma dignidade tal Que eles podem ofender a Deus Eles não perdem a dignidade Entendeu? O assassino comete homicídio Mas ele tem a dignidade Entende? Ainda que ele faça Abuse Da sua liberdade O tempo todo Prossigamos Os grupos religiosos Olhe só Os grupos religiosos Têm o direito De não serem impedidos De ensinar E testemunhar Publicamente Por palavra E por escrito A sua fé Exatamente Que condenou O Papa Pio IX Veja aqui Por palavra E por escrito O Papa Pio IX Exatamente Condena isto aqui O fazer isso O professar em público E fazer proselitismo De sua falsa religião De suas heresias De suas imoralidades Por quê? Porque só o que vem Realmente de Cristo É bom Para o homem Somente a lei Do Senhor Jesus Cristo E nessa lei Desses auto-assinalados Profetas Que nem foram enviados Por ninguém Mas de repente Se assinalaram Como enviados Por Deus Mas não são Eles não tem Nenhuma prova Disso E ainda por cima Usam Desse alvitre Para enganar As pessoas Para se aproveitar Delas Então note Que isto aqui Que ele está permitindo É algo Que foi proscrito Foi condenado Pelo Papa Pio IX Também pertence A liberdade religiosa Que os diferentes Grupos religiosos Não sejam Impedidos De dar a conhecer Livremente A eficácia especial Da própria doutrina Para ordenar A sociedade E vivificar Toda a atividade Humana Nota bem Né Grande Grande maravilha Essas doutrinas Essas perversões Da verdade Estas coisas Que são Invencionices Humanas Elas tem Uma grande eficácia Mas o evangelho De Cristo Que tem essa eficácia E aqueles que não Estão com Cristo Estão contra Cristo Não Agora mesmo Os que estão Contra Cristo Têm muito A contribuir Com suas heresias E moralidades Muito Imagine O benefício Que causa a sociedade A gente vê O aumento Da violência E das divisões Entre as pessoas E suas próprias ruas E você vê Realmente Que grande eficácia Que essas falsas religiões Trazem para a sociedade É uma eficácia Realmente sim Que destrói um país Destrói uma nação Entende? É a gente ver realmente Que este fundo do poço Da liberdade religiosa Aqui é colocado Como uma coisa maravilhosa Para o Estado Porque é um absurdo Para qualquer pessoa Que tenha olhos e ouvidos E bom senso Continuamos O que este concílio vaticano Declara acerca Do direito do homem A liberdade religiosa Funda-se Na dignidade Da pessoa Cujas exigências Foram aparecendo Mais plenamente A razão humana Com a experiência Dos séculos Isto aqui É evolucionismo Talvez foi condenado Por São Pio X Isto é um dos pilares Do pensamento modernista Depois falaremos Um pouco mais Se houver tempo Mais ainda Esta doutrina Sobre a liberdade Tem raízes Na revelação divina E por isso Tanto mais Fielmente Deve ser Respeitada Pelos cristãos Paulo VI Vaticano II De Inetatsumani Números 2, 4 e 9 Publicada A 7 de dezembro De 1965 E aqui claro Termina com Uma grande mentira É porque nós Acabamos de aprender Do Papa Pio IX Que esta doutrina Ela é contra As escrituras Contra a tradição Contra o próprio Magistério Eclesiástico E aqui ele termina Dizendo esta grossa Mentira realmente Que eles se fundam Na revelação divina Esta liberdade religiosa Condenada E se fundam Na revelação divina Não Não se fundam Na revelação divina Você não vê Nas escrituras Outra coisa Senão Dizendo que Deus Que é bem-aventurado Que é o Senhor De todas as nações Ele deve reinar Sobre elas Que os apóstolos Devem converter Todas as agentes Que devem submeter Toda a inteligência A Cristo Toda a sabedoria Deve se prostrar Diante do nosso Senhor Jesus Cristo Isso incluindo Todos 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 Estadistas Filósofos Toda a sorte De gente Operários Todos Todos Senhores Patrões Empregados Todos Têm que ser Realmente Contagiados Pela verdade Do evangelho Têm que ser Submetidos A Cristo Para que todo Joelho se dobre Para que toda Língua Professe Jesus Cristo O Senhor A Bíblia A Bíblia A Bíblia não tem Nada Que indique Liberdade A liberdade Religiosa É mediante O evolucionismo Que é uma doutrina Condenada em muitos corolares Do modernismo A ideia de como a revelação Ela é algo que vem do imanente E das minhas experiências Com Deus Que é o tal do agnosticismo A revelação não é pública e externa Mas é uma coisa interna É uma coisa que vem de mim E ao mesmo tempo É uma experiência que eu tenho com Deus Não um conhecimento de uma verdade Revelada pelo Mestre Divino Então Como ela é assim Ela vem de mim Então como eu mudo Também a verdade vai mudando Com o passar do tempo Assim a consciência da igreja Vai mudando conforme o tempo Isto é evolucionismo Isto é condenado por São Pio X Então O que Foi a base Dessa liberdade religiosa Do Vaticano II Já está condenado por São Pio X E as conclusões Desse pensamento errôneo Dessa má filosofia Também Já foram condenadas Ainda antes Por Pio IX Como nós acabamos de ver Está bem? Então eu creio que esta aqui É uma boa introdução A liberdade religiosa Esses dois textos Assim eles são realmente Os principais Você tem realmente A posição católica Que defende a realeza Do nosso Senhor Jesus Cristo O programa de Deus Para o mundo E você tem de outro lado Realmente o programa Anticatólico do Vaticano II Que pelo contrário Defende a rebelião do mundo Contra Deus O anticristianismo A anticristandade Totalmente explícito E antagônico Oposto ao ensinamento católico Então isto aqui É realmente o bastante Eu peço que você Volte ao texto Compare Examine com calma E você verá realmente Que é irreconciliável E depois nós vamos entender Como isto aqui Não é apenas Algo escrito Tanto a igreja católica Não ficou só na palavra Mas foi na prática E nós temos várias manifestações Disso na história Esta promoção do reinado Do nosso Senhor Jesus Cristo Quanto a igreja conciliar Infelizmente Não ficou só nesta palavra Pervertida e condenada Mas também Efetuou na prática Este ensinamento maldito Levando a descristianização Dos estados católicos Que ainda existiam Graças a Deus Está bem? Então Nós vamos ver isso Na próxima Na próxima aula Está bem? Então fique com Deus Muito obrigado Por ter assistido este vídeo Até mais Tchau, tchau